Pessoal, olha só, coisa mais linda, Joaninha, tô aqui tentando filmar, porque olha, coisa mais linda, deixa eu conseguir aproximar um pouquinho aqui, aqui no meu pé de moringa, vou mandar mostrar pra vocês, olha só, que gracinha, tentando focar aqui, que coisinha mais linda, gente, aqui é um pé de moringa que eu plantei no vaso, e tem um pé de, e ali nasceu, eu acho que é agrião, não lembro direito o nome ali, espinafre, eu acho, ah, cadê ela? Por causa do sol aqui, tá difícil de filmar, a coisinha mais fofinha, meu Deus, a natureza é linda demais, ó, sempre pintei Joaninha, mas nunca tinha visto um assim de pertinho, olha que coisinha mais linda, parece um fusca, agora ela mudou de galho, tá tentando se esconder, ai, agora eu perdi ela aqui, ah, ela tá aqui na ponta da folha, eu não tô conseguindo filmar ela agora, por causa do sol, ah, olha ela aqui, achei, a coisinha mais linda, acho que ela tá tentando se esconder ali, os bichos, às vezes eles veem as pessoas, esse aqui vai maltratar ela, cadê? ela entrou embaixo dos galhos, ó, ai gente, achei uma gracinha, isso que eu filmei pra mostrar pra vocês, então vamos parar por aqui, ai, que bonitinha, ela veio aqui perto do, da cama, olha, parece que ela quer dar um oi, ai, que coisinha mais linda, é isso aí, gente, boa noite,